Muito interessante essa iniciativa que você teve de criar esse blog lá no Wix, criar esse conteúdo, um conteúdo que muitos apostadores pesquisam, futebol paulista, futebol de menos expressão, e você apareceu lá, criou o grupo, gerou um network também e aprendeu com essa galera. É, meu intuito era escrever ali e aprender, né? Assim, um dado muito importante, eu não quebrei nas apostas porque eu já tinha quebrado outras coisas, né? Eu fazia eventos de rock, de banda de rock, e eu quebrei, cara, eu quebrei, perdi muito dinheiro e tal, então se eu não tivesse quebrado nessa época, provavelmente nas apostas eu teria quebrado. Então aí eu fui aprendendo os erros que eu cometi ali, né? Eu falei, não, eu não posso cometer esses mesmos erros. Então eu fui atrás de pessoas que também, que eu via que queriam aprender ou que estavam num patamar acima do meu, né? Pra eu aprender. Então esse foi, acho que, esse foi tão bom quanto o blog, né? E aí com o blog eu ia conversando com eles, eu não fazia fair line, não fazia nem quem ia ganhar, mas eu escrevia como foi o jogo. É como se fosse um scout, um trabalho de scout. Isso, isso, um trabalho de scout. Depois eu até fui scout, né? Eu virei scout alguns meses por causa disso também. E aí eu escrevia e aí a gente começou a trocar ideia, porque o pessoal procurava pra trocar ideia e a gente começou a conversar, eu fui conhecendo outras coisas ali e aí até que chegou no Aposta 10, o Rodrigo pediu pra eu fazer algumas coisas, alguns lances free ali pra eles, free lances pra eles, né? Eu fazia e aí com o tempo eles começaram a precisar de pessoas lá. E eu fazia, eu escrevia muito, né? Na época eu tinha mais tempo, não sei o que acontece com o nosso tempo, né? Mas eu tinha mais tempo e eu escrevia muito. E aí eu comecei a escrever e logo depois eu fui pros prognósticos e aí foi indo, cara. Foi acontecendo. Deslanchou, né? É, foi acontecendo. Mas hoje em dia você ainda escreve muito, né? Pelo que eu vejo lá, tem muita coisa que você publica. Teve uma época que você parou mais de publicar conteúdo porque você teve um problema de saúde. É, eu, assim, veio 2017, aí veio 2018, aí 2018 foi pra consolidar mesmo. Aí eu passei a trabalhar lá, comecei, entrei na Sports Best na época da Copa e comecei a ter muito trabalho, porque 2018 acho que foi um dos melhores anos de VARES, acho que no Brasil, pra todo mundo. Foi, acho que o ano que até que mudou depois. E aí quando chegou, acho que em 2019 eu tinha um serviço de grupo VIP e na época foi a época que eu acho que tive mais pessoas. Eu tinha 63 pessoas, cara. Muito bom. Parece pouco, mas era um valor até legal. E, assim, eu escrevia a Proposta 10, eu escrevia pro SportsBash.io, eu fazia scout ali na época da série A2 e A3 pra uma empresa, fazia aquela do telefone, sabe? Ah, sim. Eu falava no telefone com os chineses lá. Passando as informações do jogo. Isso, exato. Eu fazia isso. Aí passavam a prévia desses jogos pra um outro investidor, que era mais ou menos do mesmo grupo, e eu fazia mais outras coisas. Eu tinha, eu tava fazendo muita coisa. E aí tinha um blog ainda de Portugal que eu escrevia sobre jogo do bicho. Eu não indicava, mas eles queriam coisas assim, ó, passa isso aqui pra mim. Ganhava em euro. Eu até me arrependi desse daí, de ter saído desse. E aí eu tive, eu comecei a passar mal, assim. E aí um dia eu passei muito mal, comecei a ter dor de estômago e tal. Eu fui no médico e aí a médica descobriu, fez ali os exames, que eu tava com pancreatite, cara. Então era, eu tinha chegado a um ápice. E uma coisa interessante que eu aprendi foi na época que meus resultados começaram a cair. Eu vi que, e aí eu, depois eu anotei, falei, nossa, o corpo já tava cobrando, né? Sim, sim. E aí depois disso eu decidi dar uma diminuída, né? Aí eu decidi trabalhar, fechei mais com a Aposta 10 e o Sportsbet.io, que eram trabalhos que eu já tinha mais, mais sólidos, né? Que eram trabalhos mais sólidos, né? Que eu já tava mais de um ano e meio, abandonei os outros e segui só com eles. E aí até nessa eu tive muita dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade com grupos, né? Tenho muita dificuldade com essa cobrança de grupos. Até tive uma experiência que começou muito boa lá, né? Com o Danilo, não por ele, né? O Danilo é um cara muito gente boa. Mas eu comecei muito bem ali no Aposta de Valor. E aí no final, assim, cara, não só eu, né? Todos assim tiveram mais, eu falo por mim, né? E aí as coisas não fluíam mais, né, cara? E aí começou a dar muito red, e aí eu falei, não, não dava. Aí a gente conversou lá e falou, né, melhor, para, mas foi um ano, assim. Foram seis meses muito bons, os outros seis. Então, isso é uma coisa que eu falo até pros apostadores, cara. Sim. Tenta diminuir, cara. Eu sei que dá vontade da gente fazer, pô, tem que fazer tudo agora. Mas tenta diminuir, todo dia, vigia, vigia se você tá bem, se seu corpo tá bem. Porque eu não sei se você já teve isso, assim, algum problema de saúde. Já, já tive. E, assim, tem épocas das nossas vezes que nós temos, cara. Às vezes a gente tá numa bad, não na bad mesmo, mas a gente não tá bem e a gente insiste em trabalhar. E não vai, as coisas vão. Eu falei, então tenta fazer só o que você consegue, porque foi uma coisa bem grave, cara. Eu fiquei quase 20 dias internado. Então, duas semanas internado, eu acho que eu fiquei. Então, foi algo bem grave, assim. E que se eu não tivesse visto, se eu tivesse insistido, eu podia até ter morrido. Então, é, presta atenção bastante nas coisas. A gente se cobra muito, mas não adianta, cara. Não adianta se cobrar, porque não é assim, cara. Resultado é bom, é ruim. Todo apostador é assim. Ninguém é melhor que ninguém. Vai ter uns caras que são mais sólidos e outros que vão oscilar, cara. Então, não tem muito, não se cobre. E não dá pra abraçar tudo também, né?